Eu não sou um conhecedor da filosofia de Habermas, eu apenas tenho uma ideia e o que eu pretendo expor é apenas, digamos, uma coisa superficial. Mas, para mim, isso é útil porque, mesmo trabalhando com filosofia teórica, epistemologia ou filosofia da linguagem, acho que é parte da cultura que você saiba, digamos, filosofia social, filosofia da sociedade ou teoria crítica da sociedade. E isso influi na maneira como você, na espécie de aproximação que você tem de questões de filosofia teórica, ao menos no meu caso. Então, vamos ver. Eu queria apenas expor, resumidamente, as ideias básicas do primeiro livro de Habermas, que é mais claro e que lá já está, assim, de uma forma não desenvolvida, ideias que mais tarde ele irá desenvolver de uma maneira impressionante na teoria da ação comunicativa. Habermas foi o último grande representante da escola de Frankfurt, após Adorno, Hockheimer e Marcus a desenvolver uma teoria crítica da sociedade. Hemling, um filósofo inglês, na sua história da filosofia moderna, reconhece Habermas como o filósofo europeu exponencial da segunda metade do século XX. Habermas nasceu em 1929. Viveu sua infância sob o regime nazista dentro de uma família politicamente neutra. Antes do final da guerra, aos 15 anos, ele chegou mesmo a ser enviado para o fronte ocidental, contra os americanos, eu acho, e a descoberta, depois da guerra da verdade, sobre o regime hitlerista, que foi exposta para o povo alemão, pelos americanos, é algo sobre os horrores dos campos de concentração, teve um impacto profundo e duradouro sobre o jovem Habermas. Se vocês lerem um livro como, por exemplo, Eu Sou o Último Judeu, do Rashman, que foi um judeu polonês, esse livro está traduzido para o português, e em 130 páginas, o que você lê é alguma coisa que você não esquecerá mais. Se você tiver um estômago para conseguir ler o livro, é alguma coisa, uma loucura absoluta, que foi o chamado Holocausto. Mas isso é apenas uma parte de outras loucuras. Então, isso aí, para Habermas, foi, ele tinha consciência, enquanto a maior parte dos alemães preferia não perceber, ou não entender realmente o que aconteceu, ele queria entender, ou ele sentia, ele percebia que o que havia acontecido era uma tragédia, não só para a Alemanha, mas também para os outros, 56 milhões de mortos. Então, ele descobriu um antídoto que impediria isso, que impediria que algo assim acontecesse outra vez, que é a democracia. Então, Habermas se tornou um defensor intransigente da democracia. Isso é essencial, é o fio condutor, como ele mesmo diz, da sua obra. E o que ele pretende? É analisar a democracia, defendê-la e criticá-la, e criticar os meios pelos quais ela pode ser enfraquecida, burlada e atraiçoada. E pelos quais, segundo ele, ela de fato é cotidianamente, ou é geralmente enfraquecida, burlada e atraiçoada. A questão da transparência democrática é como eu disse, que ele diz, o fio condutor da filosofia de Habermas. e aí vem o seu primeiro livro, que é o mais claro, depois ele não consegue mais manter essa clareza, mas, e que se chama A Transformação Estrutural da Vida Pública, que foi tese de habilitação dele, e que o tornou conhecido na Alemanha. Esse livro foi sobre a transformação estrutural da esfera pública, começando em meados do século XVII, 1650, vindo até meados do século XIX, 1830 ou mais. E o que ele diz é que depois disso se começa a fazer, a se mostrar, se apresentar uma decadência da transparência democrática. No século XVII e até XVIII, é o que ele chama de esfera pública. Era transparente, mostrando as condições sobre as quais uma democracia legítima podia ser construída. Não que existisse isso, é algo ficcional, mas as condições de possibilidade da democracia legítima, que são exemplificadas nessa esfera pública que ele irá considerar. Já no século XX, há uma decadência, um declínio da esfera pública, que na verdade é uma outra esfera pública do mundo chamado democrático, os países cada vez mais democráticos, e ele faz uma comparação, digamos, uma comparação das pré-condições, na verdade, das pré-condições da democracia. O que é a esfera pública? Ela se caracteriza por funções, é dizer, as pessoas devem preservar direitos de opinião, de associação, de voto, etc. As pessoas se reúnem na esfera pública, de modo que todos poderiam saber o que os outros pensam, e acordariam sobre o que garante a liberdade privada e como a sussegurar, por exemplo, o funcionamento do mercado. Por exemplo, os direitos das pessoas, o direito à intimidade, ou quanto ao funcionamento do mercado, ele precisa funcionar com igualdade de possibilidades diante da lei, etc. O que ele chama de esfera pública se constituiu, primeiramente, nos exemplos do século XVII até a primeira parte do século XIX, a chamada sociedade de mesa alemãs, as Tiskeres e Schafter, nos coffee shops ingleses e nos salões franceses. O que que eram essas, digamos, salões? Eram reuniões de pessoas que discutiam, primeiramente, acerca de literatura nos salões parisienses e, mais tarde, se tornou uma discussão também sobre política, sobre economia. Eram um dos intelectuais da época que se reuniam aqui está um salão parisiense. Note-se que no século XVIII, burguesia e nobreza já já estavam em pé de igualdade. Então, esses salões são típicos do iluminismo. São espaços de encontro de intelectuais e líderes sociais. E aqui nós encontramos filósofos como Hume, Rousseau, que era pobre, mas era admitido uma vez que esses salões eram livres, contanto que as pessoas fossem suficientemente preparadas para discutir as questões. Pensadores como Voltaire, que uma característica dessas pessoas pertencentes aos salões é que eles não pertenciam às universidades. Eles não tinham compromisso com a universidade. E os salões franceses eram regidos por mulheres cultas, aristocratas ou burguesas. E eram lugares como de livre conversação onde as pessoas podiam livremente expor as suas ideias e reagir, mas com a igualdade da força do melhor argumento. E as pessoas tinham que aceitar as regras do diálogo. E esse foi o lugar de nascimento do que ele chama de esfera pública. É um tipo de esfera pública, diferente da esfera pública suposta da democracia, que é na verdade posterior. Então, isso aí é algo romanceado, mas vejamos que tem um insight atrás disso. você tem o coffee shop inglês, que parece pela foto muito aristocrático, e você tem os frequentadores de salões, cafés, e o essencial para você frequentar esses salões, cafés ou sociedade mesmo é auto-elutração, isto é, que as pessoas tivessem autocultivo, leitura, erudição, capacidade de argumentar criticamente. não era essencial que os frequentadores pertencessem a uma determinada classe, mas, no final dos contos, acabava sendo. E trata-se aqui, como se pode prever, de uma relação horizontal entre os sujeitos do diálogo. Agora, essa esfera pública era baseada na leitura oral, em diálogos, no exercício crítico da opinião e argumento, mesmo que geralmente restrita ao mundo burguês, às pessoas que dominavam. E havia, por exemplo, muitos pequenos tabloides de opinião que circulavam, jornalecos, por exemplo, em Paris, e os donos dos jornalecos também iam às reuniões. então, havia uma igualdade, ao menos a igualdade da superioridade. Mas, essa esfera pública acabou por degenerar-se e se transformar-se em algo perverso. Eu acho que, na verdade, surgiu uma outra esfera pública que tem apenas alguns elementos em comum, no mundo democrático, mas, isso não importa. Habermas acredita que, por volta de 1830, a opinião pública começou a ser manipulada por interesse de grupos e que isso se desenvolveu de forma cada vez mais intensa, mais ardilosa e mais sofisticada. E a razão dessa distorção se deveu, pensa ele, à revolução industrial. A emergência da sociedade de consumo ao surgimento de corporações, grandes empresas e organizações mecanizadas, são o que se chama de corporações, e cada vez se tornando mais amplas. E essas corporações, digamos, esses donos do poder do dinheiro, compraram os homens de letras, os intelectuais, mesmo que os últimos não tivessem consciência disso, para trabalhar no interesse das elites do dinheiro na produção de grandes jornais, por exemplo, a Folha de São Paulo. Bom, a esfera pública se tornou cada vez menos transparente e mais vertical. Ou seja, por trás dos meios de comunicação, o que passou a ser o interesse controlador de uma espécie de deep state manipulador da democracia. Isso é exemplificado pelo fato de não haver interação mais entre o público e as pessoas que escrevem nos jornais. Ou entre o público e os donos dos jornais. Ou os donos dos donos dos jornais. Então, nós sabemos, por exemplo, que um jornalista, na verdade, ele não pode dar a sua própria opinião contra a opinião do dono do jornal. Ele vai ser despedido no próximo dia. além disso, a outras coisas. Como é que esses jornais são sustentados no Brasil? Em grande parte pelo próprio governo foi assim. Então, esses jornais poderiam manipular a opinião pública. Então, comecem por não crer naquilo que leem nos jornais. Os jovens são mais atentos a isso do que os velhos que já foram doutrinados pela mídia de várias maneiras. Exemplos do século XX. Propaganda política jornalística. Lembro de um jornalista que se vangloriou de ter colocado um político no poder. Marketing. Campanhas eleitorais falsas. A democracia perdeu a transparência e passou a ser usada a serviço de interesses exclusos. Resultados disso? Nazifascismo, caudilismo, demagocracia. Nazifascismo, os capitões da indústria alemães resolveram apoiar Hitler dando dinheiro ao partido nazifascista, achando que poderiam controlá-lo quando ele chegasse ao poder. Os inimigos desses capitães da indústria eram os comunistas que queriam que a indústria fosse tornada do povo. Ora, uma vez que Hitler chegou ao poder, ele, de fato, eliminou os comunistas, mas o Partido Comunista se tornou totalitário, mas ninguém conseguiu deter ou controlar Hitler. E o resultado foi masserguer tanto o povo quanto o próprio líder, um líder assim, totalitário, ele próprio não tem condição de se refletir sobre aquilo que ele está fazendo, porque ele não tem oponentes que discutam com ele, tudo segue a ordem. Então, é um pouco um princípio para explicar a loucura. Vocês vejam que ele tem um, Habermas tem um background para essas, background de experiência pessoal que o levou a essa crítica à democracia sem transparência, à má democracia que existe até os nossos tempos atuais. em qualquer lugar, tanto no terceiro mundo quanto no primeiro mundo.